Com chuva, chuva, chuva... Babosa, planta medicinal... Babosa... Babosa florando... Cidreira, erva cidreira... Ervinha cidreira aí... Sertã... Paraíba... Erva cidreira... Medicina do homem da roça... Garoa boa no sertão... Sertão da Paraíba... Princesa Isabel... É isso aí... Clima bom... Sertão... Clima no sertão... Clima no sertão... Sertão da Paraíba... Chuva... Garoa... Terra molhada... Pé do famoso pinhão... Usado em ferida... Pinhão é medicinal também... É usado em ferida... Ferida braba... O leite... Leite do pinhão... É a babosa... Babosa florando... Babosa é medicinal... Tá tudo certo... Mudinha de aranto... Aranto... Quase pronta... Capim cidreira... Capim cidreira... Medicinal... É acerolo... Pé de acerola... Isso é o sertão... Pé de acerola... Pé de acerola...